Quando todos os meios já não cabem mais em mim Quando o céu está de pronto e parece que é o fim Quando o vento está revolto mas não quer se acalmar Com as dores do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem perder Eu creio em ti Eu creio em ti Eu amo pra ti Perpétuo em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinta sua dor Nunca, nunca se esqueça que uma força calma E eu sei no tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois sem dúvida e pra você Eu cundo de ti Eu cundo de ti Descansa em mim Não me vá sorrir O que eu tenho é beber Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei O amanhã Então recebe Um braço meu Cuida tua vida 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 Que orgulho Cuido de ti, descansa em mim, conversa-se. Amém.